Amém, glória a Deus. Cumprimenta todos os irmãos com a paz do Senhor. Convido a todos para pegar a vossas Bíblia e abrir no Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam o Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e deles somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém, Jesus. Quero convidar aqui a Tia Conisa, a irmã Rose, para estar fazendo a oração nesta noite. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, Senhor, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos todos, então, levar o pensamento do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, agradecido. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade. De podermos estarmos na Tua casa mais uma vez. Meu Deus, como nós somos gratos, porque sabemos que vem do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui na Tua casa. Para junto adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Porque o Senhor é digno de todo louvor. Meu Deus, toma esse culto, toma esse culto nesta noite. Senhor, usa, Senhor, nesta noite, Senhor, a Tua palavra. Que será administrada, Senhor. Que nós venhamos abrir o nosso coração. Para ouvir a palavra do Senhor, que será louvado nesta noite. Meu Deus, toma essa oportunidade que será dada, Senhor. Aquele que vier louvar o Teu nome. Aquele que vier dar oportunidade para testificar da grandeza e da bondade do Senhor. Senhor, toma a direção deste trabalho. Eu só tenho a agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos permitiu. E aqui estamos para a honra e para a glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.